Onde você chegava as pessoas tentavam te matar, né? É, onde eu chegava tinha pessoa armada, se armando, porque a hora que você chega na... Com qualquer penitenciário, os presos lá dentro do fundão dos pavilhões já sabem que você chegou lá. Então já vai tudo se armando, entendeu? O bagulho é louco, o bagulho é louco. Quando você chegava numa cadeia assim, muitas vezes lá, aí as maiores das vezes você tinha que assinar... Tinha que assinar um tempo de responsabilidade, se eu não vou matar alguém, alguém ia me matar, Senão não ficava, tá? Porque o próprio preso mesmo, aureçava tudo, fazia aquela confusão toda, caia no ouvido da polícia, da diretoria, entendeu? Vai morrer, vai matar, vai não sei o que mais lá, vai fazer aquele bagulho, aquele rodo de cobra danado, tá? O diretor me chamava e eu assinava, entrava pra dentro do pavilhão, tá? Pra poder autorizar você a entrar? Autorizar, senão não entrava não. Toda a penitenciária era assim. E todas que você passou, você teve que se defender? Tive, tive, tive que me defender, porque é um, é uns querendo matar de medo, é uns que faz a cabeça do outro, aí fulano, chegou aí, você não conhece, cuidado, aqueles baratos todos. E aí pessoal, por favor, peço pelo amor de Deus, compre o meu livro. Você tirou o coração do teu pai? Porque foi de nuestro, fazia aquela confusão. Se eu me enxergar, voltava meu pai, caralho, já me deu da frente. Tá? Aí o teu lápis foi no livro. O livro, o professor. E o que eu cheio da outra coisa? E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri